Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Mas olha nós, nós somos humanos Sorrimos, mas também choramos Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo Quero ser teu amigo Quero ser feliz contigo Será que em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Mas olha nós, nós somos humanos Sorrimos, mas também choramos Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua